A cor da pele representa privilégios no Brasil há muito tempo. Nas estatísticas, nas artes e até na educação, a cor da pele é sinônimo de desigualdades. O Nação de hoje investiga o colorismo e como se dá a construção do fenótipo negro no Brasil. Professor, o que é o colorismo? Colorismo é um modo de classificar a pertença racial a partir de um elemento fenotípico, que é a cor da pele. Nesse sentido, então, no Brasil, esse passa a ser, dos traços do fenótipo negro, o traço que é escolhido para que, a partir dele, se defina quem é e quem não é negro. Um dos elementos que eu acho que faz esse traço, a cor da pele no Brasil, ter uma importância tão grande, é o fato de que a pertença racial no Brasil, durante muito tempo, foi declarada pelo outro. Então, pegar um exemplo, a gente tem, ainda, no Brasil, um documento que é preenchido em todos os hospitais brasileiros, é preenchido pela enfermeira-chefe do turno de nascimento da criança, em que, em um dos campos, é declarada a raça barra cor do recém-nascido. Ora, a raça só pode ser autodeclarada. A cor, por que interessa a cor? Porque a cor é um elemento fenotípico observável a olho nu pelo outro. E aí, o outro, a partir desse elemento, diz, tu és negro, tu não és negro. Eu acho que é uma discussão muito importante nesse momento no Brasil, no momento de empoderamento de todos nós negros. Por quê? Porque é isso que nós estamos trazendo à discussão. Ou seja, a cor da pele é um dos elementos do nosso fenótipo. Ela, em absoluto, define a nossa pertença racial. A nossa pertença é vivida, é vivida cotidianamente. Por esse elemento ser escolhido como um elemento, a partir do qual o outro define, ele é também um elemento de sofrimento, para todos nós negros, de sofrimento cotidiano. Por quê? Porque é a partir desse elemento fenotípico, a cor da nossa pele, que um outro, não negro, define o seu comportamento e o seu padrão de relação, em relação a todos nós. Ou seja, o racismo vai ser mais brutal, tanto mais escura for a cor da nossa pele. Então, nesse sentido, o colorismo ocupa uma centralidade nesse momento. Por quê? Porque ele está posto em xeque. Ou seja, o modo como o racismo brasileiro elegeu a cor da pele como o elemento central da pertença racial, não se sustenta mais. Nós negros dizemos, nós somos muito mais do que a cor da nossa pele. A nossa pertença racial é muito mais complexa do que isso. E, ao mesmo tempo, ainda é este elemento que cotidianamente atravessa as nossas vivências sociais. Quanto mais escura a nossa pele, tanto mais o guarda na loja nos persegue, tanto mais a polícia nos para para revistas, tanto mais as portas do mercado de trabalho se fecham. Professor, o colorismo também se refere a privilégios. Isso, no Brasil, a gente pode dizer que quanto mais clara a cor da pele da pessoa, mais privilégios ela vai acumulando? Quando esses coletivos, quando o movimento negro, quando os pesquisadores negros, quando também pesquisadores brancos, parceiros dessa discussão, trazem a discussão do colorismo, trazem também para nos fazer pensar que a cor branca neste país significou privilégios, significou acesso. Bom, o que talvez seja mais assustador é admitir que muitas vezes nós estamos falando de acesso a equipamentos públicos que deveriam ser universais. Então, se nós pensarmos nessa questão do acesso e do privilégio, a gente vai ver dados da Organização Mundial da Saúde que nos dizem da assimetria na duração de uma consulta no sistema de saúde público, da assimetria no tempo dada pela raça, pela pertença racial, dados que nos dizem um negro, a consulta de um negro no sistema público de saúde dura menos tempo do que a consulta de um branco, isso é assustador. Então, sim, é de privilégios que nós falamos, mesmo em relação aos equipamentos que seriam essenciais, a saúde e a educação, e que deveriam ser universalmente acessíveis a todas as matrizes raciais e étnico-raciais do país, a gente precisa pensar que é de privilégios que nós estamos falando. O que me parece talvez interessante é pensar o quanto esta superação de privilégios, ou poderíamos também chamar o quanto a reparação desses danos, ela precisa ser endereçada ao Estado brasileiro. Eu acho que esse é o grande definidor. Eu trabalho muito com formação em serviço de professores das redes públicas, porque coordeno um curso de educação para as relações raciais, e escuto muitas vezes os professores brancos trazerem uma fala que é bastante comum de olha, eu sou um sujeito branco, mas eu nunca discriminei ninguém, eu nunca perpetuei nenhum tipo de crime de racismo, de ódio racial, enfim, e eu costumo dizer o seguinte, individualmente nós temos muitos sujeitos que sim, não compactuaram com esse sistema de privilégios, de racismo e de discriminação. Então, portanto, não se trata de uma reparação que se dá em termos de CPF. Nós não estamos falando de indivíduos, mas é uma reparação que precisa se dar em termos de CNPJ. Então, é o Estado brasileiro que precisa responder aos crimes que perpetuou, ao dano que provocou, à diferença, à assimetria que promoveu e ainda promove. Então, se a gente fosse usar uma metáfora, acho que as discussões do colorismo nos fazem pensar que nós não vamos descontar um cheque contra um CPF individualmente, mas é o CNPJ do banco que tem discussão. Essa conta precisa ser paga pelo conjunto da nacionalidade brasileira, não só em relação à população negra, mas também em relação a toda a população indígena. São muitos povos que também, como a população negra, foram apartados desse projeto de nacionalidade. Então, esses privilégios precisam ser discutidos, nem sempre eles são privilégios vivenciados individualmente, mas no conjunto da sociedade, esses privilégios se mantêm e eles precisam ser combatidos. A cor da pele também teve muita discussão, tem tido muita discussão em razão das comissões de aferição para a política de cotas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve também a questão do colorismo muito debatida em função justamente dessa discussão sobre quem teria direito realmente a essa política. Como é que a senhora situa, assim, teoricamente, essa questão do colorismo nessa discussão? Um dos elementos importantes, talvez, de se pensar nas políticas de ações afirmativas é de salvaguardar as políticas de ação afirmativa, de jeito a essas políticas atingirem quem de direito. E isso é bastante complexo. O colorismo entra diretamente nesses modos como as instituições vão construir os meios de salvaguardar que o sujeito que vai ser alvo da ação afirmativa é o sujeito de direito. Por que que eu acho que os elementos fenotípicos, eles estão sendo elencados por muitas instituições como a base para as políticas de aferição, para o preenchimento, por exemplo, de cotas dentro das instituições públicas? Porque, sim, numa sociedade em que a cor como elemento fenotípico é escolhida como elemento fundante da pertença racial, o fenótipo e a aferição do fenótipo passa a fazer um grande sentido dentro das instituições. O que eu penso é que, talvez, ao longo do tempo, nós possamos, nas instituições, com o movimento negro, com todos nós negros, com o conjunto da sociedade, e construindo elementos que nos permitam salvaguardar a política de cotas para que ela atinja quem de direito e, ao mesmo tempo, criar outros elementos para além da cor da pele que possam ser importantes para a aferição. Eu acho que esses elementos já são considerados, mas acho que, sem dúvida, no instante em que se criam essas instâncias de aferição, elas nos fazem, como sociedade, olhar para os modos como nós, ao longo do tempo, víamos funcionando em relação à questão racial. Acho que, por isso, esse desconforto inicial das aferições, desconforto para todos. A aferição não é um processo que me pareça confortável nem para o sujeito alvo da política de cotas, nem para o sujeito que não é alvo da política. A aferição, ela nos faz pensar, porque mesmo neste país, a cor é um elemento fenotípico tão importante para a definição da pertença racial. Se a gente sabe que, em outras sociedades, esse não é um elemento fundante, acho que, ao olhar para a nossa sociedade, olhar o quanto a cor aqui, nesta sociedade, neste momento histórico, ainda é tão importante, nos revela pistas do nosso passado, da nossa tradição escravocrata. Essa nação se construiu em cima de um ideário, e de um ideário de nacionalidade e de república que tinha uma pertença racial, a pertença racial branca, como a pertença ideal. O modo como esse país se constrói, o modo como esse território é ocupado, dizimando os povos indígenas, escravizando aos africanos e seus descendentes, nos diz de uma primazia, de um determinado fenótipo sobre os demais, nos diz sobre uma ideia de república que se funda na ideia da eugenia. Bom, estes princípios foram abandonados, a ciência nos ajudou a perceber o quanto esse ideário eugenista é racista, é inaceitável para a contemporaneidade, mas isso não faz com que as relações cotidianas, isso não faz com que o senso comum tenha abandonado esse ideário. Então, nesse sentido, quando a gente volta a discutir o colorismo, a cor e a primazia da cor na discussão racial, a gente está olhando para esse passado e tentando perceber os efeitos desse passado no nosso presente. E como surgiu esse projeto com os de cera, trazendo o colorismo para a vida prática de professores e alunos na escola? A gente produziu o material, que é esse estojo, esse estojo, e distribuiu para os cursistas. A livraria colocou o estojo em venda, a gente está no processo de licenciamento da marca, que está se encerrando esse ano. A gente também já fez uma seleção lá de mais 12 cores para poder lançar um estojo com mais. O que é a ideia? Que os professores não se apeguem a esse estojo, mas se apeguem à ideia de brincar com as cores e produzir milhões de cores de pele. E acho que aí, voltando ao colorismo, isso é um aporte para a discussão da cor da pele no Brasil. Nós somos um país miscigenado, nós somos um país de pertença racial indígena, negra, branca, e todas as combinações que essas pertenças permitiram criar. Então, acho que um dos grandes desafios é bom, nesse país multicolorido, produzir as cores de todas as peles pertencentes a essa nacionalidade. E garantir, acho que esse é o nosso desafio na escola, na universidade, enfim, na sociedade, garantir que todas essas pertenças raciais, todas essas cores, sejam respeitadas. Porque acho que o ponto é esse, né? A gente já ultrapassou a discussão da tolerância, a gente já ultrapassou a discussão da reparação, né? Hoje, o que para mim me parece mais urgente, mais exposto? Nós estamos falando de respeito, né? E o respeito se constrói a partir da presença. Essa presença precisa estar nos nossos cotidianos muito forte, para a gente garantir que esse respeito nasça e se mantém. Por que o argumento da ministra de Nação Brasileira, nesse contexto racial, é falho, não convence, e a importância do fenótipo para a valorização das cotas? Na verdade, um dos objetivos fundamentais da política de cotas, do modo como se inscreve na história brasileira, é de contrariar o processo de genocídio. Quando a gente fala de genocídio da juventude negra, o que está em jogo, basicamente, é perceber que são as pessoas com o fenótipo negro, que são alvos de uma série de processos de desqualificação, que em muitas ocasiões termina em morte. Então, o fato de que o corpo negro esteja tão desqualificado e que possa ser tão facilmente matável, faz com que a universidade tenha um papel fundamental num processo de reversão, que é conseguir largar na sociedade brasileira um conjunto de pessoas altamente qualificadas, que possam ocupar postos, que façam com que o fenótipo negro seja associado a características e a valorizações positivas, de forma que a carne negra passe a contar, passe a ser levada em conta como podendo ser importante. Então, esse processo de contribuição da URGS para que a sociedade brasileira seja uma sociedade menos genocida, ela é uma contribuição que só faz sentido se a política de reserva de vagas visar efetivamente pessoas com fenótipo negro. Então, a história da sociedade brasileira, o modo como a ideologia da mencissagem se inscreveu no imaginário do que seja a nação brasileira, foi de um modo tal a fazer vigorar de uma forma subterrânea um processo de banimento do fenótipo negro de qualquer instância institucional. Olha, é difícil você achar uma pessoa com fenótipo visivelmente negro em comissões importantes de médicos, no próprio parlamento, ou no corpus de cientistas brasileiros. Então, é preciso que fique claro que uma das contribuições mais importantes de política de cotas é inscrever o tipo de fenótipo visivelmente negro nessas instâncias, para que as pessoas olhem o indivíduo na rua e pensem, essa aí pode ser um doutor. E não olhem o indivíduo e pensem, olha, essa aí, pelo fenótipo, eu já vejo que deve ser qualquer um. Então, o fenótipo é crucial nessa política. Então, se você destrói a importância do fenótipo, se você parte do princípio de que o fenótipo não importa, você destrói a política. Não faz mais sentido ter políticas reservas de vagas. Ao povo negro brasileiro, hoje, não interessa a política de reservas de vagas que não visem de forma clara o fenótipo negro. A artista visual mineira Priscila Rezende tem estabelecido um trabalho crítico ao processo de escravização do povo africano e os reflexos para os seus afrodescendentes. O Nação bateu um papo com ela. Priscila, quando tu percebeu que as artes visuais podiam ser uma ferramenta de reflexão a respeito do racismo? Eu sempre me interessei por desenhar e por formas de arte desde criança, mas eu levei mais a sério mesmo quando eu estava formando no ensino médio, resolvi tentar belas artes, aí tentei a primeira vez, não consegui. Fiquei anos tentando outros cursos, até que por fim eu falei, ai, velho, estou aqui tentando esses cursos, não estou passando, não está rolando, vou tentar artes de novo. Que aí eu tentei, antes eu tentava na Federal, depois eu fui para a Escola Guiñar, né? Que, na verdade, foi a primeira escola de arte de Belo Horizonte. Então, esse primeiro trabalho, o Laços, ele falava sobre isso, sabe? Sobre essa relação que a gente cria com as outras pessoas e as consequências dessas escolhas, né? A gente ser quem a gente é diante do mundo. E aí, nesse trabalho, é um trabalho onde uma pessoa faz piercings no meu corpo, na hora, né? Ela perfura na hora, e aí a gente passa as fitas vermelhas e prende no espaço. E aí, a cada lugar que eu faço, a gente faz de uma forma diferente, né? A primeira vez eu puxava as fitas, a segunda vez as pessoas soltavam as fitas, né? Desamarravam e eu saio com as fitas. Então, quando eu fiz esse trabalho, inicialmente, não tinha esse questionamento racial, assim. Mas que hoje eu entendo que também estava lá junto do trabalho, né? Só por estar um corpo negro ali, de uma mulher negra, já causava um impacto. Sim, nossa, o corpo negro, ele é muito simbólico, né? Nossa, a existência é muito simbólica. E naquele lugar, naquele momento, assim, quando eu comecei a fazer performance, eu ainda não tinha despertado tanto, sabe? Essa consciência, esse entendimento dos questionamentos raciais. Mas hoje eu entendo muito bem, assim, como já era muito significativo. Eu faço esse trabalho onde eu lavo as panelas com o meu próprio cabelo, mas eu uso também uma roupa que lembra de uma mulher escravizada, né? Porque o trabalho, ele não quer falar só sobre essa questão do cabelo, da estética, mas também como o fato do negro, e principalmente a mulher negra, não estar dentro desse padrão, né? Desse lugar que a sociedade considera bem apresentável e agradável, faz com que pessoas negras estejam sempre relegadas ao lugar da subalternidade, né? Não é só uma questão de aparência, são várias questões, mas muitas vezes a questão estética coloca algumas limitações, sabe? É algo que eu já senti, assim, e que já ouvi outras mulheres negras comentarem, de ter dificuldades de conseguir um emprego, por exemplo. A gente vai plantear uma vaga de emprego e aí você ouve só que você não está dentro dos padrões e ninguém te explica quais são os padrões, né? Quais são os padrões. Mas eu já vi mulheres negras fazendo relatos de que ouviram mesmo, literalmente, sabe? Ah, esse cabelo não está de acordo com o que a gente gosta na empresa, né? Olha, o seu currículo é bom, mas para trabalhar aqui você precisa alisar o cabelo, né? Assim, eu nunca ouvi explicitamente, eu sempre ouvi só você não está dentro dos padrões da empresa, né? Assim, são aquelas coisas que a gente fica muito incomodado, porque é isso, assim, esse problema do racismo no Brasil. Nem todo mundo te fala explicitamente o que que é, né? E aí se a gente não leu, a gente não ouve explicitamente, a gente não tem como provar, a gente não tem como rebater e é péssimo, assim, eu passei por momentos que eu fiquei muito insegura, assim, momentos que eu queria muito, eu precisava de conseguir um emprego e eu ia atrás de vagas e vagas e vagas e várias entrevistas e fazendo vários cursos e aí você tem curso, você tem um currículo, você tem experiência, você tem uma formação e as pessoas não te contratam de jeito nenhum. E aí a gente começa a se perguntar, caramba, o que que está de errado comigo? Porque você está fazendo tudo, né? Você está fazendo o máximo possível para se qualificar e mesmo assim você nunca consegue aquela vaga, você não consegue entender qual que é o problema, assim, o que que está de errado? E às vezes é isso, né? Às vezes o errado é a cor. É a meritocracia que para nós não, às vezes a regra não se aplica, né? E Priscila, tanto esse trabalho que tu vinha citando, né? O Bombril, quanto Vem para Ser Infeliz também, Barganha, Gênesis, são trabalhos que tu faz, tu performa, né? Na rua ou em locais públicos. Como é que tem sido a recepção? O que as pessoas te trazem a respeito do teu trabalho? Como elas têm reagido a esse teu trabalho? Porque tem uma característica, assim, de, para um país que trabalha muito com uma ideia, ainda, né? Embora a gente venha contestando, mas de uma democracia racial, as pessoas, muitas consideram também que seja um trabalho agressivo, né? Ou de enfrentamento. Como é que tu tem recebido, como é que é o feedback das pessoas? Como é que tem sido a recepção? O que é que tu ouve nas ruas? Então, os meus trabalhos são mesmo agressivos. Tem um tom de agressividade, assim. E não é exatamente que quando eu vou fazer um trabalho, eu penso, ah, eu quero que ele seja agressivo. Mas eu quero colocar nos trabalhos, né? Situações que eu vivi, que nós, negros, vivemos, que nós temos que enfrentar. E uma coisa que eu penso, assim, é que a gente fala muito, né? Assim, a gente está sempre expondo as nossas questões. E, infelizmente, às vezes, em palavras, as pessoas não são atingidas, né? Elas não escutam, não dão validade para aquilo que está sendo dito. Então, em determinado momento, eu pensei, não, as pessoas precisam ver. Elas precisam ver, elas precisam sentir de alguma forma o que é isso. O que é essa realidade que eu vivo, que nós vivemos. Então, eu quero colocar no trabalho isso, para que as pessoas consigam ver. E a nossa realidade é agressiva, ela não é fácil. Então, eu sei que muitas pessoas se incomodam, né? Muitas pessoas não querem ver, muitas pessoas evitam ver aquilo. Mas eu penso que não, elas vão ter que ver, sim. Por isso também de levar para a rua. Porque eu vivo isso. É, alguns trabalhos não dá para fazer na rua, né? Assim, alguns trabalhos onde eu estou nua e tal, eu faço sempre em lugares fechados. Mas, mesmo assim, alguns trabalhos que dá para fazer em locais abertos, acabam sempre causando um choque muito grande para as pessoas. Um cômodo, né? Tem pessoas que, quando vêm os trabalhos, elas fazem uma leitura, tem uma percepção. Algumas pessoas se sentem afetadas, né? E compreendem. Tem pessoas que só se sentem muito incomodadas. E que não querem ver, né? Nem sempre as pessoas falam comigo, diretamente comigo. Mas, sempre acaba chegando, né? Porque, na maioria das vezes, quando eu vou fazer um trabalho, eu vou com outras pessoas, né? Ou então as pessoas me retornam de alguma forma. E sempre tem alguém que fica super incomodada, assim. E como é que tu vê a representação do negro, né? Da gente negra e da mulher, né? Que é um dos teus temas, né? Priscila, nas artes visuais, especialmente aqui no Brasil, né? O que tem te movido, né? A questionar, talvez, esse cânone. E a própria noção de autoria, né? Como tu mesmo citou antes, não são tantas assim as artistas visuais que ganham projeção ou que conseguem alcançar uma escolarização formal, né? Específica da área. E como é que tu te vê, assim, nesse ambiente, nesse campo artístico cultural aí de produção das artes visuais? Então, uma coisa que eu posso te falar, assim, que é super importante, que o Brasil precisa conhecer artistas negros. Porque eles existem. E muitos. Porém, a gente, como em todas as outras áreas, a gente enfrenta uma dificuldade, uma barreira muito grande. É muito difícil você acender a visibilidade. Mas isso não quer dizer que não existam. Existem muitos, assim. Muitos. Tem muitos artistas negros criando e trabalhando, assim. E isso foi uma das coisas mais incríveis pra mim, assim. Porque quando eu comecei a fazer artes visuais, né? Quando eu tava na faculdade, a gente não vê negros. A gente não existe, né? Assim, e isso é um relato de qualquer pessoa negra em qualquer curso. Pessoas negras não existem na academia. Qualquer curso que você vai fazer, a coisa mais difícil é eles citarem negros na academia. Então, todos os anos que eu fiz faculdade, nunca tinha ouvido falar de um único artista negro sequer. Então, depois que eu já tinha saído, depois que eu já tava trabalhando, que eu fui conhecendo alguns artistas. E já tinha uns anos já que eu fazia performance e um dia eu fiquei curiosa, né? E joguei lá artistas negras brasileiras, artistas negras. E fui pesquisando, assim. E até hoje eu me recordo que a primeira mulher negra que eu encontrei fazendo performance também, quando comecei a pesquisar, foi a Renata Felinto. E aí eu vi um trabalho dela, né? Que chama White Face, Blonde Hair. E, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu falei, ai, que maravilhoso. Olha, tem outras mulheres negras fazendo performance. Encontrei minha alma gêmea artística. E aí fui, né? Pesquisando e eu só fui conhecendo cada vez mais artistas. Tem muita mulher negra fazendo performance, sabe? Tem muita mulher negra na ação colocando seu corpo ali e levantando essas questões. Então, o número, ele só cresce. Cada vez mais eu só vou encontrando mais pessoas negras fazendo arte. Infelizmente, a gente tem ainda essa barreira da visibilidade. Eu acredito que os artistas negros estão mostrando mais o seu trabalho e chegando cada vez mais longe através das redes. Que é como a gente tem se conectado mais, encontrado mais os nossos próprios trabalhos e criando essa rede, se conectando, se conhecendo. E divulgando. Porque esse espaço que está aberto, a gente pode colocar o nosso trabalho. Porque a gente tem uma barreira, uma dificuldade muito grande de acessar esses espaços institucionalizados da arte. E legitimados. E que são espaços que muitas vezes legitimam também o artista. Instituições, museus, galerias principalmente. Hoje ouvimos pessoas cujas trajetórias mostram que pensar sobre privilégios e a nossa etnia é essencial para evitarmos apagamentos na história. O Nação fica por aqui. Música 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 Música